Fala meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do nosso canal. Eu sou Carlos Eduardo e hoje vamos analisar as melhores oportunidades e apostas desse domingão, dia 12 de novembro aí, para os jogos de Premier League, tem campeonato italiano, La Liga, Brasileirão e muito mais. Vou tá deixando aí uma dica de aposta personalizada em cada jogo pra vocês e aquele bigão com super ódio no final do vídeo tá valendo a pena em quinto. Então, vem com a gente que é sucesso, pessoal. Sem mais enrolação, solta logo a vinheta e sim, bora pros palpites. Antes da gente começar aqui com os nossos palpites e prognósticos, quero só pedir por gentileza pra que você curta, comente e compartilhe demais esse vídeo pra fortalecer o meu trabalho. Não vai te custar nenhum centavo, mas ajuda demais no nosso desenvolvimento. Já se inscreve aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações pra ficar ligadinho em tudo que rola no mundo das apostas esportivas. Agora sim, vamos aqui pros nossos palpites e prognósticos. E a gente começa às oito e meia da manhã no campeonato italiano. Vemos o jogo aqui entre Napoli e Empoli. Vou deixar duas dicas de apostas pra vocês. Lembrando que todos os jogos já foram muito bem analisados, tá bom? Rapaziada, as dicas pra esse jogo são vitória da Napoli aqui pagando 1,22 e vamos trabalhar aqui, rapaziada. No mercado de gols, aquela opçãozinha de menos de um gol nos primeiros 10 minutos, tá? Napoli tem uma média bem baixa aqui, gols antes dos 15 primeiros minutos do jogo, né? Apenas 10% aqui e foi um gol sofrido. E a odd pra esse menos de um gol nos primeiros 10 minutos tá pagando 1,25. Vale a pena pra gente. Agora vamos pro nosso bilhete personalizado que ficou assim. A gente vai trabalhar justamente aí esse menos de um gol nos primeiros 10 minutos. Vamos somar com mais de três escanteios no primeiro tempo e vitória pro Napoli, tá? Fecho uma oddzinha, dois aqui, nessa tripla personalizada. Na Premier League, 11 da manhã, tem o Aston Villa contra o Fulham. Meus amigos, são três dicas de apostas pra vocês nesse jogo aqui. Vamos trabalhar uma vitória do Aston Villa pagando 1,57. Pra quem não quer arriscar, trabalhar Aston Villa aí é pra ganhar uma das partes. Nossa segunda dica de apostas pra esse jogo é que a cotação tá muito boa, tá pagando 1,30, tá bom? E uma terceira possibilidade que também vale a pena é esse mais de um gol e meio na partida pagando 1,30. Agora vamos pro nosso bilhete personalizado que ficou assim. Vamos trabalhar aqui mais de três escanteios no primeiro tempo, tomados com a vitória do Aston Villa. E a gente fecha uma oddzinha, dois e seis aqui, nessa duplinha personalizada. Na Premier League também, 11 da manhã, tem o Liverpool contra o Brent Forte, meus amigos. Eu vou deixar duas dicas de apostas pra vocês nessa partida. Na verdade, eu vou deixar três aí. Tem uma possibilidade que me chamou muita atenção. A primeira dica pra esse jogo é a vitória do Liverpool pagando 1,40. Pra você que não quer arriscar tanto, quer pegar uma odd um pouco mais baixa aí, uma possibilidade segura. Trabalha Liverpool pra vencer um dos tempos, a odd tá de 1, tá? E uma terceira possibilidade é aqui, rapaziada, no mercado de escanteios. A linha pra ter um escanteio já nos primeiros 10 minutos de jogo. O Liverpool tem 90% de chances aí de sair esse escanteio, né? Dos últimos 10, 9 deles, bateram o escanteio antes dos 10 minutos. E o Brent Forte também tem uma média alta, tá? Somando aqui os dois times, né? As duas médias somadas. 80% de chance aqui pra ter um escanteio já nos primeiros 10 minutos. Já faz um tempo que eu tô tentando elaborar aí, né? Tô tentando colocar em prática. Pra todo dia tá trazendo um vídeo pra vocês. Só com jogos aí, tá? Com potencial de escanteio nos primeiros 10 minutos. Com boa ht, né? Com as estatísticas aqui da Corner Pro. Se você acha que é uma boa ideia ou tem uma sugestão melhor aí, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Agora vamos aqui pro nosso bilhete pronto desse jogo que ficou assim, meus parceiros. A gente vai combinar esses escanteios nos primeiros 10 minutos, né? Mais de zero escanteio nos primeiros 10 minutos. Também no mercado de escanteio a gente vai somar mais de três escanteios no primeiro tempo, tá? E o Liverpool, né? Eu ia falar Milan, não sei porquê. Mas o Liverpool pra ganhar um dos tempos, tá bom? E essa triplazinha ficou com uma odd 2,20 aqui. 11h30 da manhã tem a sensação alemã aí pela Bundesliga, né? Estou falando do Bayern Leverkusen contra o Union Berlin. Rapaziada, são duas dicas de apostas pra vocês nessa partida. Vamos trabalhar a vitória do Bayern Leverkusen pagando 1,29 ou mais de 0,5 gols HD. Pra ter um golzinho no primeiro tempo, dá uma odd aí pré-live de 1,28, tá bom? Agora o nosso bilhete personalizado pra esse jogo ficou assim, meus amigos. Vamos aqui com mais de três escanteios no primeiro tempo. Jogo com mais de seis escanteios e a vitória do Bayern Leverkusen. E te personalizado aqui pra esse jogo com odd 2,5. No Campeonato Espanhol 12,15 tem Barcelona contra o Deportivo Alavés. Duas dicas de apostas pra vocês nesse jogo, tá? A gente vai trabalhar aí duas possibilidades bem parecidas com o jogo do Napoli. Vamos trabalhar a vitória do Barcelona pagando 1,25. E vamos trabalhar pra menos de um gol nos primeiros 10 minutos também, tá? Votaçãozinha. Agora aqui a nossa aposta personalizada ficou assim. Menos de um gol nos primeiros 10 minutos. Mais de três escanteios no primeiro tempo. Barcelona pra vencer o jogo. Ficando aqui uma odd 2,5 nessa tripla personalizada. E pela Premier League, um e meia da tarde tem jogaço entre Chelsea e Manchester City. Meus amigos, eu vou deixar três dicas de apostas pra vocês aqui. As primeiras dicas são no mercado de gols, tá? A gente vai trabalhar aqui. Ambas as equipes marcam cinco. Uma possibilidade muito boa aí. O Manchester City toma muitos gols, principalmente jogando fora de casa. E o Chelsea, apesar de não estar com uma temporada tão boa nos últimos jogos, tem uma melhorada e vale a pena a gente pegar esse ângulo de marca pagando 2,80. Bom, se tem valor ambas marcam, é claro, mais de um gol e meio na partida também. É uma excelente oportunidade que tá pagando 1,9 nesse momento. E pra fechar as dicas nesse confronto aqui, ó. Vamos trabalhar o Manchester City pra ganhar os tempos. Pra vencer primeiro ou segundo tempo, independente do resultado final da partida. Rotação de 40 aí. Agora a aposta personalizada pra esse jogo ficou assim, meus amigos. A gente vai trabalhar mais de sete escanteios na partida. Mais de um gol e meio no jogo. E Manchester City pra ganhar os tempos aqui, ó. Fechando uma oddzinha 2,15 nessa aposta personalizada. Agora a gente vem pro Brasileirão. Quatro da tarde tem jogaço entre Grêmio e Corinthians. Meus amigos, o Grêmio tá aí com muita vontade de ser campeão brasileiro. É o segundo colocado aqui. Até então na tabela com a mesma pontuação de Botafogo, que é o líder, né? Porém com um jogo a menos. E também Palmeiras, que é o terceiro colocado. Rapaziada, pra esse jogo aqui eu vou deixar três dicas de apostas, tá bom? A gente vai trabalhar aí essa vitória do Grêmio, como tá sonhando com esse título brasileiro. E o Corinthians não tá muito bem nessa temporada, rapaziada. Jogando fora de casa. É um time bem abaixo aí. Só tem vitória aqui, né? Que foi pra cima do Guiabá. Deixou até o Corinthians um pouco sossegado na tabela. Porém, ainda tem chances reais de rebaixamento. Bom, a gente pode trabalhar também esse Grêmio pra ganhar um dos tempos, né? Independente do resultado final. Se ele vencer no primeiro ou no segundo tempo. Já bate aí a nossa bet. E tá pagando 1,40. E também gosto demais, claro, desse mais de um gol e meio na partida. Pagando 35. Nosso bilhete personalizado pra esse jogo ficou assim, rapaziada. Vamos aqui, ó. Menos de um gol nos primeiros 10 minutos. Mais de sete escanteios totais para ambos os times combinados. E vitória do Grêmio, tá? Uma odd aqui de 2,30 nessa tripla personalizada. E às quatro da tarde também tem confronto direto aí. Valendo o título do Brasileirão, né? Valendo aí pelo menos a briga pelo título entre Bragantino e Botafogo. Confronto direto aí. Dois times que tem um jogo a menos. Uma vitória do Bragantino. Dependendo do resultado de Grêmio. E Palmeiras pode deixar até o time paulista aqui como líder da competição. Faltando apenas cinco rodadas. Rapaziada, eu vou deixar aqui pra vocês umas três dicas de apostas, tá? Eu vou ser bem sincero. Pra mim, Botafogo já não tem mais psicológico aqui. Pra tá vencendo, né? O Brasileirão, claro, pode ser campeão. Quero até saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Botafogo ainda vai ser campeão? Mesmo com tudo que aconteceu nos últimos dois jogos aí. Tomando piradas épicas, né? Abriu 3x0 contra o Palmeiras, né? Deixou virar. Abriu 3x1 contra o Grêmio. Deixou virar também. Então eu acho, particularmente falando, que o Botafogo não tem mais psicológico. Mas e pra você? O que você acha? Deixa nos comentários aí que eu quero saber. Vamos trabalhar aqui três possibilidades. E como eu disse, eu vou ser bem favorável ao Bragantino. A gente pode trabalhar aqui, ó. Como joga em casa, um cap asiático na linha de mais 0.0 a favor do Bragantino. Tá bom? Mesma coisa de caso, empate. Mas a cotação tá melhor. Tá pagando um título. A gente vai trabalhar também aqui como possibilidade Bragantino pra ganhar os tempos. Uma odd de 1.44 que pra mim vale a pena demais, tá? E pra fechar aqui as dicas nesse jogo, mais de um gol e meio na partida pagando 1.30. Também é uma ótima possibilidade aqui pra esse conto. O bilhete personalizado ficou assim, rapaziada. Ó, vou chamar atenção também pras estatísticas muito altas de escanteio nesses primeiros 10 minutos. O Bragantino jogando em casa começa ali tentando gol a todo o cu. Consequentemente, possibilidade alta de escanteio já antes dos 10 minutos, tá? E a gente vai somar com o Bragantino pra ganhar um dos tempos. Uma duplinha aqui pagando odd de 2.26, beleza? 5 e meia da tarde tem clássico português. Tem Benfica contra o Sport. Valendo aí a liderança, né? O Sport tem 28 pontos. O Benfica vem atrás com 25 pontos. Se o Benfica vencer, chegar aos mesmos 28 pontos. Benfica que nessa temporada na Champions League tá deixando a desejar demais. Já não tem chance de classificação pras oitavas. E vai brigar aqui pelo título, né? Do campeonato português que ainda tá na sua décima rodada. Rapaziada, eu vou deixar duas dicas de apostas, as duas, no mercado de gol. Vamos trabalhar pra esse jogo aqui. Ambas as equipes marcam 5. Eu acho que é uma excelente possibilidade. A cotação tá muito boa. Pagando 1.67, tá? E claro, mais de um gol e meio na partida pagando 1.5. Já que o Ambas marca pra gente o valor, tá bom? Agora aqui a dica de aposta personalizada ficou assim, ó. Vamos trabalhar mais de três canteios no primeiro tempo. E partida para ambos os times marcarem 5. Tuplinha simples aqui pagando odd 2.33. E a gente encerra os nossos palpites desse domingão. Às 6 e meia da tarde no Brasileirão. Em Vasco da Gama contra América Mineiro. Rapaziada, o Vasco tenta aí fugir desse rebaixamento, né? Seria mais um pra grande história do Vasco da Gama. Enquanto o América Mineiro já está aí matematicamente rebaixado. Não tem mais chance aí de sair da zona de rebaixamento. Então, ao meu ver, é um jogo onde o Vasco vai tentar de tudo pra vencer. O América Mineiro já não tem mais o que fazer na competição. Não sei, não estou insinuando, não estou afirmando nada. Mas pode rolar aquela mala branca. E o Vasco aí está vencendo a partida, tá? Mas, como eu disse, eu não sei de nada. Não estou afirmando nada. É que no futebol, pelo menos antigamente, tinha muito times que não participavam mais de nada ali. Feio de tabela, né? Já rebaixados. Aqueles times que precisavam ali daqueles três pontos. Ia lá, dava aquele dinheiro em maroto pra óculos. Aquela aliviada no jogo, né? Mas, hoje eu não sei se rola isso, tá bom? E a gente vai trabalhar a vitória do Vascão, tá? Que é a primeira dica. Pagando 1,40. E uma segunda possibilidade é o Vasco pra vencer um dos tempos. Notaçãozinha de 1. E já era. Agora, a aposta personalizada ficou assim, ó. A gente vai trabalhar pra o Vasco, tá? O Vasco da Gama. Tem mais de um cartão na partida, né? Precisa de dois cartões, pelo menos, independente da cor. E vamos somar também com mais de três escanteios no primeiro tempo. E Vasco pra vencer, tá? A gente vai pegar uma odd aqui de 2,50 nessa aposta personalizada. Chegou a hora do nosso bingo do dia. E pra esse domingão, a gente vai com essa tripla de apostas personalizadas, tá? Separei aqui o jogo do Napoli contra o Empoli com as seleções assim. Menos de um gol nos primeiros 10 minutos. Mais de três escanteios no primeiro tempo. Napoli pra vencer. A gente soma aqui com o jogo do Liverpool. Liverpool, com a seleção de mais de zero escanteios nos primeiros 10 minutos. Mais de três escanteios aqui no primeiro tempo. Liverpool pra ganhar uma das partes. Somado também com o jogo do Barcelona e Alavés, né? Menos de um gol nos primeiros 10 minutos. Mais de três escanteios no primeiro tempo. E Barcelona pra vencer. Rotação de 9,46 no nosso bingão. Chama que vai vir, meus amigos. E é isso. Eu desejo a todos uma boa sorte, tá? Que a gente possa ter isso nas nossas entradas hoje e sempre. Pra você que quer fazer parte do nosso grupo de palpites lá no Telegram, gratuito. É só escanear o QR Code aqui abaixo ou ir na descrição. Mas muitíssimo obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima e valeu!